Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bota mais um vídeo. O nosso vídeo de hoje serão algumas perguntas que eu vou responder pra você. Quem me fez o convite pra participar desse desafio foi a Lê. Eu vou deixar o canal da Lê aqui embaixo. Ela é advogada, dona de casa, mãe, empreendedora. Você precisa conhecer essa mulher especial. Eu gosto muito de interagir com você lá no Instagram. E a Lê me chamou do direct do Instagram e me mandou essas perguntinhas. E eu vou responder agora junto com você. Bora lá, cuida! A primeira pergunta é, qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é ter estabilidade financeira. Meu maior sonho é poder saber que no final do mês vai ter... No final não, no início do mês vai ter aquele valor estável, né? Então, esse é o meu sonho. É poder ter a vida estabilizada. Meu esposo ter um emprego, a gente viver tranquilo. Esse é o meu maior sonho, é ter uma vida estabilizada. É a próxima pergunta. Como seria um dia ideal? Um dia ideal, pra mim, seria um dia que eu consigo cumprir todas as metas daquele dia. Um dia que começa tranquilo e que termina em paz. Eu sou uma pessoa muito... Muito... Como é que eu posso dizer? Eu não tenho muitas... Assim, muitos... Tipo, um dia ideal seria um dia que todo mundo amanheceu com saúde e dormiu tranquilo. Pra mim, esse é um dia ideal. É a próxima pergunta. O que faria se ganhasse na Mega Sena? Então, eu não faria nada porque eu não jogo na Mega Sena e não jogaria. Então, nem existe essa hipótese da minha vida. Prefere cidade grande ou interior? Então, eu já preferi interior. Já morei há algum tempo no interior. Tive duas experiências. Uma muito boa, que foi no Maranguape, e uma péssima, que foi no Horizonte. Interior é bom por ser mais tranquilo. E é ruim por ser menos pessoas. Então, acaba sendo uma cidade pequena e as pessoas ficam sabendo muito da sua vida. Então, eu prefiro hoje ficar na cidade grande, por experiência própria. Qual o seu tipo de música preferida? Eu só ouço louvores. Eu não ouço músicas seculares. E eu não tenho um estilo de uma música, não. Eu gosto de louvores. Pode ser mais ritmados, pode ser mais tranquilos. Eu gosto de músicas que adorem ao Senhor. Não tenho uma cantora ou um cantor preferido, não. Eu gosto de música que adorem ao Senhor. Viajar de carro, barco ou avião? Eu prefiro viajar de carro. Eu gosto de viajar de carro. Mas, assim, tenho muita vontade de viajar de avião. Mas, se fosse para escolher entre os três, eu preferiria viajar de carro. Então, gostaria de ter filho? Eu já tenho três filhos, né? Está de bom tamanho, graças a Deus. Preferia fazer uma festa de casamento ou viajar por mais tempo? Eu preferia fazer uma festa de casamento. Eu acho que é um momento muito especial e deve ser vivido, assim, da melhor forma possível. Porque viajar, a gente pode viajar durante o casamento. Mas, a festa de casamento, eu acredito ser muito importante. Então, eu escolheria uma festa de casamento. Como você se vê daqui a dez anos? Então, a nossa esperança é que Jesus volte, né? Nós estamos prontos nesse momento para que Jesus venha nos levar. Mas, se Jesus não voltar daqui a dez anos, eu me vejo com os meus filhos crescidos, né? O Luiz, o mais novo, vai estar com doze anos. Os meus filhos vão já estar... O Ben vai estar adulto, a bela adolescente. E eu me vejo muito feliz de ver meus filhos crescidos. Certamente, eu estarei sendo uma escritora, abençoada, fazendo palestras, ministrando em igrejas, louvando em igrejas. Esse é o meu desejo, né? Daqui a dez anos, se assim o Senhor permitir. Mas, se o Senhor voltar antes disso, vai ser muito melhor, né? Que nós iremos louvar na glória, estar pertinho de Deus. Essas foram as perguntas. Foram dez perguntinhas. Bem, bem rapidinho eu respondi. E eu desafiei algumas amigas para responderem essas perguntas. Com certeza, serão respostas diferentes, porque são pessoas diferentes. E eu te convido para conhecer o canal delas. Eu convidei a minha amiga Bia, a Maria, a Gisele e a Pâmela. Convidei essas quatro amigas para responderem a tag. Agradeço a minha amiga Lê, que me fez o convite para responder. Espero que tenha respondido direitinho, né? Respondi bem rápido. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o teu joinha. Se inscreve aqui no canal, se ainda não é inscrita. Ficou bem rapidinho, mas é isso mesmo que a gente tem para compartilhar. Se você tem alguma pergunta para mim, alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder. Se você não segue o nosso Instagram, segue lá. É um casamento em construção. Esse aqui, ó. Lá no Instagram a gente conversa pelo direte. Eu posto foto, posto vídeos diários. E a gente fica mais pertinho, tá bom? Cuida, Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Tchau!